E aí gente, aí estamos aqui agora no campo dando a volta em Viu Pandora com Caio, Arliana e Felipe. Dando a volta aqui, gente, ó, depois de fazer as coisas em casa, aí parei e terminei de dar a volta aqui no campo Felipe, aqui no campo, dando a volta aqui com Pandora. No campo de aviação. Aqui, gente, ó, compra terrenos, vende terreno. Aqui na cidade de Solânia, a gente está indo aqui dar a volta com Pandora. Ela está muito estressada, está precisando de dar umas caminhadas boas. Fica aqui com o carrinho dela. Vai cá, vai cá, vai! E aí gente, vai Arliana, vai! Ai, moinha! E aqui, ó, Arliana que está ficando aqui e a gente está indo aqui. A lama, porque choveu, choveu é bom demais. Vai cá, vai, vai cá, vai! Puxa! Puxa, Cacá! O dedinho caiu muito ali dentro da lama. É, vai! Caiu dentro da lama, vai! Aí gente, aqui tem uns cavalinhos, ó, que vem aqui com o meu capizinho. Tem uma pordinha nova. No campo, todo mundo vem aqui, gente. Nesse campo aqui, ó, dá uma volta assim de tarde. Os bichinhos vão tudo ali, ó. O dono vai junto, botando para casa. E aqui vai se indo. Opa! É o povo, gente, que vai passando, caminhando. Vai cá, puxa cá, puxa cá, puxa cá! Meu pé parece que entrou numa triga. Ai, ou é formiga? Ai, é um monte de formiga. Ai, meu pé, gente, ó! Ai, ai! Agarrou. Agarrou meu pé. Meu pé tem o quê? Doce, é? Ave Maria! Qualquer canto nós vamos! Bora! E aqui eu dei uma corridinha, gente, tá doendo meu pé, tô só coçando. Uma é de formiga. E aqui a gente tá indo aqui. Vai cá, por aí, hein, cá, vai! Puxa teu carrinho. Eita, pezinho! Cheio de formiga, gente, meu pezinho, ó. Tava cheio de formiga. E ainda tem uma aqui, ó. Eita, eita! Bicha pra mão! Eita! Oxi, até cortou aqui, meu pé tá! É formiga. Bora cá. Ai, meu Deus! Lá vai, Felipe, com a podora, ó! Vai, Tutu! Corre, Cacá! Corre, Caio, com o carrinho! Corre! Vai, Caio! É, vai, vai, vai! Puxa! Puxa que vai! Vai, vai, vai! Ele não tá, gente, tá firmado num sandálio ainda. Esse sandálio de dedo é muito ruim pra ele correr, Caio, Bá. Ele não é acostumado, por isso que ele tá demorando a andar. Vai, Caio! Vai, Caio! Tá demorando a andar, né, Caio, Bá? Não só vai ainda andar com esse chinelo de dedo, não, só. Aqui é chinelo normal. Vai, Tutu! Lá vai, Felipe, lá em cima. Aí, gente, entra aí no canal de Felipe. Felipe Souza, no canal que ele faz coisas assim, engraçadas, piadas, essas coisas. Entra aí no canal dele, compartilha. Desce o like também, filho meu. Tá ele e eu aí na caminhada, né? Que Deus abençoe a gente. Que Deus... Dê o que a gente mereça. Tem muita gente que não gosta da gente, mas a gente tá nem aí. Se gostar, gostou. Se não gostar, a gente não pode fazer nada. Manda um abraço pra eles de todo jeito. Quem gostar da gente, quem não gostar, não tem problema. E tamo aí na luta. A gente não quer saber de aquilo. Se fazer aquilo, a gente não quer saber. Faz do mesmo jeito. Não vamos deixar de fazer por causa de ninguém. Então, tamo aí na onda. É aí no canal Felipe Souza. Entra aí no canal dele, compartilha, deixa o seu like. E... Vai lá, gente. Vamos nessa. Vamos, Cacá. Corre. Corre, que o filho tá lá na frente. Vai, vai, vai. Vai, Cacá. Corre, Cacá. Com esse teu carrinho. Que é bom, gente, ó. A gente vem. Pode caminhar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no campo, ó. Aqui também, nesse lado, aqui, ó. Também, gente. Pode caminhar, andar à vontade. Isso aqui é da escola. Pode caminhar à vontade aqui. Vai, Cacá. Mas não é uma peste de formiga lenta. Tendo meus pés. Vai, Cacá. Bora. Vai. Eita. Vamos, vamos. Meu óbvio. Cabeça. Quando chega lá na frente, eu boto. Vê-se. Você tá cansado pro chão, né? Corre, vai, Matutinho. É formiga, viu-se. Ai. Ai. Tá me comendo. Já vai. Você tá comendo tudo, Lina? Não. Eu preciso. Eu preciso. Eu tô bem. Vai, Cacá. Canta, vai. Eu preciso. Eita, sofrência. Eita. Tá, te levantar. Lá na frente, vai. Lá no campo. Lá no campo? É. E a casa ali. É, a casa ali, é. É. É uma forma de formiga, Cacá. Lá no meus pés, hein? Uma forma de formiga. Corre, pai, mãe Felipe, ó. Pandora. Ei, tem uma cola aqui. É. Bota, corre. É. Corre, pai, mãe Felipe. É, bota, bota. Já, já. Já, já não. Já, já ali. Na frente. Ali, da frente não. Já vai chegar, já, no campo. Não. Bota. Tu demora pra andar, Caio. Tu quer ficar lá atrás? Quer não? Não. Então vai. Quando ela na frente, eu bota o carrinho pra andar. Aí tu puxa. Eu quero mostrar. Bota. Esse dedo de amor é assim. Segura, Pandora. Que ela... A cobra. É. Cadê? 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 Quando cai, passou, Andor? Eita, olha. Eita, filha. Vamos embora, cobra viva aqui. Doidão. Vamos embora. Tá. Menina, pegando não. Agarrando em cima, Andorra. Pandora não pode... Em cima, tá viva, doida. Ela morde. Eu quero ver. Menina, tá bem. Ela... Se ela picar, doida, vai em cima. Sai, Caio. Sai, Caio. Pra lá. Ela pica, doida. Quer picar. Ela pica cachorro também, viu? Cuidado não, viu? Cuidado, Trujete. Cuidado, Caio. Sai, doida. Porque tu pegou, cadê? Ela tá viva, vem. Ela, ó, está por fora. Ela veio pra aí, porque viu a gente. Passa. Ixi Maria, gente. Uma cobra ali, gente, ó. Viva. E o Renan foi olhar. Ela tá viva, entrou pra dentro. Vai, passa, compadora. Tá vendo como a alinhada viu. Vai, alinhada. Passou, Brinara. Quem foi, passou? Ixi Maria. Veio pra cima da gente. Preste atenção. É, vamos vir pro outro canto. Eu perdi o matrimal, Aline. Ixi Maria, vamos por esse caminho apertadinho, não. Nesse tempo assim é danado pra ter cobra. É, doido, é. Tem cobra por aqui. Picou. Ai, Maria, eu morro de medo de cobra. Vai dar cobra amanhã no jogo. Vai dar cobra, né, cá? É, amor. Ave Maria, tu tá vendo? Se ele tivesse vindo puxando esse carrinho ali, Ana. Só parando. Não, não tinha picado o pé desse menino? Ainda bem que eu peguei o carrinho, peguei o carrinho aqui, ó. E a cobra parou, ficou parada no canto, querendo dar o bote. Ave Maria, meu Deus. Vixe Maria. Chegou a torre piada. Ai. Quando o cara vem sozinho mais, aí a cobra tá aqui tudo. Vixe, mas Felipe, presta atenção com as cobras do lado. Tem cobra. Ai, meu Deus, ai. Eu morro de medo de cobra, ai. Ave Maria. Pelo amor de Deus. Negócio. Xe Maria, doido. Toma, cara. Toma aí que pegou. Peguei. Ah, foi agora que eu mandei. Você sabe por quê? Se ele tivesse parado naquele caminhãozinho apertadinho. Vai, Kaka, vai. Tu olha nesse tempo, vai por aí. Nesse tempo aqui tem cobra com força. E aquela dali, ela é aquela cobra marrom. Como é que se chama essa cobra marrom, Felipe? Depois pesquisa na internet pra ver. Essa cobra marrom, ela é moda e ela... A senhora gravou? O quê? É cobra. Eu gravei ainda um pouco assim. Eu não sei se dá pra ver. Mas eu ainda botei assim, gravou. Ela é bem gordinha. Você viu? Vixe Maria. Pinha. Ela disse mais assim, ó. Tá bem gordinha a cobra. Pinha. Ixi. Por quê? Porque ela tá comendo coisa. Eu sonhei uma aveia, olha. Eu sonhei uma aveia. Uma cobra. Correndo atrás dele. Mas aquela bichona ali, entendeu? E eu dava cada pulo nos arepia. Aquelas pedras e as covas correndo. Você vai ver. Aquelas covas grandes. As covas grandes mesmo. Não era pequena, não. Não. Lá na frente. Eita, gente. Vamos aqui, gente. Pelo mato. O campo aqui é campo de aviação. Aqui é onde todo mundo anda. Caminha. Estamos aqui hoje. Mostrando a vocês aqui, ó. Lá é a cidade de Solanha. Aqui é a Solanha. Mas aqui é o centro ali. Lá pra frente do centro. Onde minha mãe mora. Minha mãe mora aqui do outro lado. No centro. Eu moro pra lá. Então, estamos aqui dando uma volta hoje. Tu tá vendo? Atolou a moto? Então, estamos aqui. Andando, passeando. Esse aqui é bom, Felipe, vir aqui sozinho. Sempre que a gente andar aqui, a gente pede atenção aqui, ó. No mato. Porque sempre tem uma cobrinha, viu? Já vimos ali. Eu tenho medo de cobra. Mara. Tenho medo de cobra que sou Jesus. Hoje tenho medo de cobra demais. Vai, Taca, puxa. Fica que ela tá fraco hoje. Vai, Tata, Tati. Corre. Nós vamos por lá, né? Porque a armaria aqui... Pio pé do pinhão. O pinhão é muito bom. Pra aprontar. Hein? Não, cara. Não, cara. Vai, para. Vai, gente. Vai. Ai, dura. Cá, lá. Porra, eu pego. é isso que ele disse disse vovó a roda não está andando não mato acho travou a roda do carro de Caio e aqui gente tem um burrinho já se lembra desses burrinhos aí eu não sei se vocês tem esse burrinho vai Caio vai esse burrinho olha mal com filhotezinho uma coisa mais bonitinha é bonitinho demais nesse tempo gente aqui ó o povo nesse tempo aqui o povo tinha esses burrinhos tinha esses burrinhos aqui ó carregava água eu tenho medo dele dar um pinote ó gente coisinha mais bonitinha o povo tinha burro demais carregava água no burrinho agora hoje em dia o povo quase não quer não uma quadinha bonitinha bonitinha demais olha ave maria bonitinha demais um burrinho esse burrinho está bem gordinho muito bonitinho tem outro ali também de primeiro o povo não queria burro não mas eu vou comprar um burro para mim eu vou comprar um burro para mim para botar uma carga para eu ficar hoje não é Caio vamos comprar um burro para nós é burro mesmo eita uma fonte de burrinho tudo burrinho tudo burrinho oxe vamos comprar um desse para nós Felipe para nós pegar muito aí em cima e ir lá para onde para o açude para cima da vagem aqui gente aqui tem outro burrinho é ó outro burrinho gente aqui ó outro burrinho ali tem outro ó o pandoro está ansioso para pegar o burrinho né ah aqui outro ó ó burrinho bom demais aqui tem um pedrinho de planta gente ó pezinho de planta esse pezinho de planta é bonitinho se eu tivesse um sítio só com a puta do pé assim que é para cansar olha gente aquele prédio ali é uma padaria aqui é onde chega no baixinho é vai por aqui aí a rodela ali para o cemitério já chega no baixinho ou então vai direto vai lá para para me dá por aí dá um milívio vai por aqui volta para ver a cobra tudo faz vamos por aí porque aqui também vamos é bora por ali e aqui estamos indo gente aqui Cacá já deixou o carro de lado né Cacá né não está a roda não está andando né não está andando então a gente deixou a roda de lado e estamos indo aqui aqui tem uns pés de planta posso ver os pés de planta tudo roxinho hoje sábado de aleluia hoje sábado de aleluia gente estou fazendo o que de bom de gostoso aí na casa de vocês diga aí a nós convida nós aí para a gente comer aí um sábado de aleluia aqui tem a Arliana Arliana está agitando o cabelo hoje Mariana fazendo a franquia Maria Chiquinha Maria Chiquinha 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 Maria Chiquinha é Felipe para ali no cantinho você está dando um pouquinho para a gente é isso aí gente aqui na cidade de Solana Paraíba onde eu moro muito bom cidade pequena onde tem as pessoas muito maravilhosas e tem umas muito ruim então muita gente fofoqueira aí a maioria a maioria é boa mas a maioria a gente mora pelo amor de Deus não eu não vou dizer que 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 Solana tem gente tem gente boa sim agora onde eu moro eu nunca morei numa rua tão ruim como eu estou morando tem uma que é fofoqueira que só Jesus e olha o grande então a gente bota na mão de Deus né que Deus quem dá justiça e vamos vivendo aí oh gente o sapato aqui perderam olha menino pelo amor de Deus dá pra mim dá pra mim não dá não piscina sonhei caçar perderam bota teu pé bota teu pé para você dar bota teu pé para você dar dá não dá não para ter uma barata dito bora nós somos doidos bora um besouro danado é um besouro danado é um besouro danado é cacá uma besouro é cacá aqui gente a gente vê tudo vê sapato de predeiro vê cuia de predeiro vê enxado de predeiro vê tudo calcinha cueca tudo que você imagina é que vê porque aqui é o campo de aviação só não baixa avião porque aqui não tem não agora baixa calcinha cueca baixa tudo viu tudo que você imagina olha ali até cinquentinha com três pessoas em cima vai lá tudo baixa é o que cara ixi maria bom o tamanho do sapo pelo amor gente olha o tamanho do sapo gente olha gente olha só ai meu Deus eu vou correr pelo amor ele está vivo olha está inchado está morto menino esse sapo aí foi foi chega que está com os olhos vermelhos azul Felipe em nome de Jesus gente olha só o nome do pai do filho do Espírito Santo tem que arresar gente porque você andar no campo desse vai de cara com o bicho desse enchendo assim olha na beira do campo não é coisa boa não não é coisa boa não as marias em nome de Jesus está derramado a cruz nesse sapo e da gente para sair fora disso as marias menino do céu Felipe isso aí sabia que o povo faz isso mesmo menino chega a estar com o olho amarelo né Liana em nome de Jesus em nome do pai do filho do Espírito Santo nossa senhora do céu ave maria meu Deus em nome de Jesus meu Deus a gente faz isso aí sabia isso é bom quando a gente tiver jogar sal não trouxe no sal não né ave maria meu Jesus aí gente deixando para lá isso aí que a gente tem que confiar em Jesus Jesus que sabe de tudo olha só gente as coisas que está fazendo aqui a gente mora no conjunto está fazendo esses prédios todas as casinhas tudo em ordem tudo bonitinho tem também casa para vender terreno para vender aqui tudo para vender tem esses prédios ali para vender aqui faz casa além de casa tem prédio aqui tudo para vender aqui aí ali é o baixinho a gente vai para o baixinho ali descendo bora cá esses lixo não tem para estar aqui tudo lixo bora bora cá bora então aqui os prédios tudo bonitinho eles trocam vendem tudo mas a casinha dessa aqui é uma iorda bonitinha vocês veem tudo em iorda ali para fazer construindo ainda não é meu filho que é tudo televisão quebrada que o povo joga aí é pia é tudo tudo troço quebrado cara não deixa nada tem uma cachorrinha ali tudo em cuida de freio oh meu Deus e pandora não pode ver um cachorro ele já sai já sai ringindo já sai danado o cachorrinho ali quietinho e ela como é como ela é ali ou não olha teu colchão ali olha mulher olha leva mulher teu colchão olha novinho novinho da loja leva mulher meu Deus teu colchão aqui gente ó casa chique aqui tudo eles alugam vende ó muito bonito ó então gente ó bonita chique aqui ó aqui é um sítiozinho minha mora aqui e aqui é um casinho muito chique tudo reformar aqui tudo reformando aqui é um conjunto quer dizer vende e troca faz tudo aqui ó tá vendo vende e troca faz tudo tem gente que quer trocar pra sair daqui pra longe pra Londres pra São Paulo pra Natal tudo o povo quer ir embora esse aqui vamos descendo vamos pra ali agora